Talvez a morte do meu pai, com seis anos assassinado, com 16 tiros, e ele era empresário, tinha grana, vendedor de café lá em Una. Confundiram ele? Não, porque a Una é uma terra, infelizmente, que tem essa cultura do, sabe? Sacar arma, todo mundo tem um revólver. Não, de pistolagem, crime de pistolagem lá, infelizmente comum era. Mas esses dias, semana passada, um rapaz foi assassinado no meio de uma festa lá, entendeu? As pessoas lá são muito brabas, que eles falam. Entendi. E aí meu pai estava recebendo ameaças e ele estava andando armado. E aí ele morreu, por isso que um dos motivos para eu ser contra a distribuição da arma para a população é que meu pai morreu assassinado com 17 tiros na cara, com a mão na arma dele. E não adiantou nada. Entendeu? Eu acho que, é exatamente, eu sou da opinião que você ter uma arma, você está muito mais próximo da morte do que se você não tivesse, porque você não é um profissional, você não tem uma aptidão para sacar, para manusear. Porque uma coisa é você ir lá no seu stand, você está preparado para isso. Quando está acontecendo a situação, você não está, sabe? E outra, né? O cara que foi te assaltar, que foi, sei lá, ou até mesmo na má intenção, olha que ele vê que ele tem chance de morrer. Ele vai atirar. Gente, ou mata ou morre, você vai atirar. Sabe? E aí depois... Sem contar nesses crimes que acontecem por acidente de criança, charma... Gente, eu lembro que eu brincava com... Feminicídio pra caralho. Projeto de arma de... bala, né? Eu lembro disso. Você tinha contato próximo. E o meu pai espancava a minha mãe todos os dias. A cabeça da minha mãe, ela não tem cabelo aqui de coronhado de revólver. Meu Deus, você via isso? Todos os dias. O único dia que o meu pai não bateu na minha mãe foi no dia que ele morreu. Eu dormia com eles. Aí meu avô tinha falecido há poucos dias. Eu estava dormindo com a minha avó, que inclusive morreu esse ano também. Ela falou, filha, vai lá ficar com o seu pai, com a sua mãe. E ele ia sempre trabalhar oito horas. Eu falei, não, vó, não vou hoje, porque é o único dia que o meu pai não está brigando com a minha mãe. Nem vou atrapalhar. Ele tinha seis anos. Você tem noção que é isso pra uma criança? E aí chegou a tarde, veio o médico num carro, meu primo no outro carro pra dar... Eu lembro exatamente. Era um ômega branco chegando assim na estrada. Você tem seis anos. Seis anos. Eu soltando pipa com os meninos no nosso terreiro, que a gente morava num sítio. Você era a roleira? Rua, 100% rua. Tanto que quando eu passei na UAB, o pessoal, essa menina não vai dar em nada, porque eu era muito bagunceira. Tocava assim de igreja, quando eu mudei pra Piaçú, essa vilinha lá. Mas a gente morava na roça, num sítio. E aí vieram contar pra minha mãe. Eu lembro, parece que eu estou vendo aqui, ela rolando no chão e gritando, não, não, não. Aí me pegaram, desceram. Era a menina que ajudava a cuidar de mim, que eu chamo de tia. Aí a tia falou pra mim assim, Gisele, seu pai está machucado e está no hospital. Eu falei, eu sei que ele não está machucado, ele morreu, ele era muito ruim pra minha mãe. Nossa, mas você... Ninguém me contou, eu só saquei o que estava acontecendo e falei... Por conta disso tudo, você já tinha uma malícia muito grande, que não era pra uma criança aqui. Não, então, você está vendo que eu sempre tive que ser, eu tenho um lado muito brincalhona, mas eu acho que eu brinco tanto pra não sentir a dor das coisas que eu vivi, sabe? Porque foram coisas que uma criança não merece passar por aquilo que eu passei na infância. Não deve, não merece. Igual meu pai era louco comigo, falava que me amava, mas um pai que ama o seu filho não bate na mãe dela na frente dela, não bate em ninguém na frente dela. Exato. Porque o quê? Eu fui acostumada com a violência, né? Aquela coisa ali de... Tanto que isso prejudica os meus relacionamentos, né? E aí E aí E aí E aí E aí